Queridos, o meu tema é Líder como Pregador. Eu queria dizer para vocês que a maior preocupação do pregador é que seus ouvintes entendam, acolham e recebam a palavra. Senão não adianta nada. Preparo, estudo, dedicação, consagração. Se os nossos ouvintes, se a nossa audiência, se as nossas ovelhas, se as pessoas que nos escutam, elas não entenderem a mensagem, não acolherem a mensagem, receberam a palavra de Deus, então nada disso vai adiantar. Às vezes o pregador dificulta isso, embora ele queira abençoar as pessoas, mas ele mesmo dificulta. Pela falta de clareza, às vezes na mensagem, a sua mensagem não é clara, a gente quer saber qual é o início, o meio e o fim, não consegue, não sabe quais são os pontos centrais, ou pelo menos qual era o ponto único, ou o tema da mensagem, fica difícil, porque é um amontoado de ideias coladas umas às outras, pela boa intenção do pregador, dificulta o aprendizado. Ou então tem conteúdo demais, tem sermão que é pontudo demais, cheio de ponto, muita coisa. Você pergunta ao membro da igreja no final do culto, o pastor pregou sobre o quê? Diz, rapaz, foi tanta coisa que eu nem sei o que é que ele quis dizer, porque foi de Gênesis a Apocalipse, saiu falando de uma coisa, levou a outra, levou a outra, que levou a outra. Ou então o pastor não colocou o material de uma forma didática, fácil de ser compreendida e transmitida, porque a gente quer não somente que as pessoas entendam, mas que elas sejam capazes de transmitir. Quando chegar em casa, a mãe pergunta, meu filho, o pastor pregou sobre o quê? Senão vai acontecer o que aconteceu com aquele menino, que a mãe fez essa pergunta. O pastor pregou sobre o quê? Ele disse, pecado. E a mãe disse, ele disse o quê? Ele disse que é contra. Então, fica... Tem que chegar em casa e ser capaz de dizer, olha, o pastor pregou isso e isso. E uma forma sermônica ajuda bastante isso aí. Ou, às vezes, o pastor prega e prega para as girafas, para as girafas, o tiro sai por cima da cabeça do auditório. Linguagem muito elevada, termos difíceis, conceitos que não são explicados. Então, as girafas aproveitam tudo, mas as cutias e outros perdem, porque foi bem acima da cabeça. Então, às vezes, a gente dificulta. Mas acontece também que, às vezes, a culpa é da audiência. E é sobre isso que eu quero falar, porque é o caso do texto que eu quero ler para vocês aqui e que eu selecionei para falar sobre esse ponto que eu achei que era importante. A princípio, até, eu tinha me proposto a falar noutro, mas eu entendo que esse aqui é o que o senhor quer que eu fale nessa tarde. É Tiago, capítulo 1, do verso 19 até o verso 27, onde Tiago trata desse problema nos crentes, crentes, judeus, cristãos, espalhados pelo Império Romano, que era da dificuldade em ouvir. Dificuldade em ouvir, a lentidão em aprender os princípios da Palavra de Deus. Vamos ler do verso 19 até o verso 27. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão uma palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar vossa alma. E tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Até aqui a leitura da Escritura. Nós já oramos pedindo a iluminação de Deus para a compreensão do texto, então, sem demora, já vamos passar para a exposição. Tiago escreveu esse livro por dois motivos. Primeiro, para ajudar os crentes, os seus destinatários, a enfrentar as muitas tribulações e provações às quais eles estavam sendo submetidos. E o segundo motivo é ajudá-los a serem crentes mais consistentes. Aparentemente, esses cristãos estavam com uma dificuldade em colocar em prática aquilo que eles já sabiam. A gente vê isso mais claramente, a gente vai ver isso claramente aqui no capítulo 1. No capítulo 2, onde tem o famoso, a famosa perícope de fé e obras, onde Tiago diz que não adianta você dizer que tem fé e não ter obras, porque isso aí, esse tipo de fé não vai salvar ninguém. O que revela que era um problema nessa comunidade, ou para essas comunidades às quais ele dirige essa carta, a questão de implementar na vida prática aquilo que eles já sabiam. Então, Tiago tem como objetivo corrigir essas duas coisas. Não corrigir. Primeiro, tratar dessas duas coisas. Primeiro, consolar os crentes no meio das suas provações. E segundo, encaminhá-los ou exortá-los a viver uma vida coerente. As duas coisas estavam ligadas, porque a dificuldade que esses cristãos estavam sentindo em enfrentar as provações como servos de Deus era exatamente porque lhes faltava um apego maior à Escritura, uma aplicação daquilo que eles já sabiam. Portanto, se Tiago consertar uma coisa, imediatamente vai beneficiar a outra. Se ele conseguir convencer os seus leitores de que é preciso ou como colocar em prática, ou como receber a palavra de Deus e colocá-la em prática, isso vai ajudá-los a ficar fortalecidos quando a provação vier, quando a tribulação chegar. E aí, então, eles poderão suportá-la e enfrentá-la como cristãos verdadeiros que eles professavam ser. Então, vamos ver como Tiago orienta os seus ouvintes a aproveitar a pregação. É o desejo de todo líder, não é? Todos nós, como líderes, pregadores, nós queremos que o nosso estudo, a nossa pregação seja aproveitada. Então, de que maneira aqueles irmãos poderiam aproveitar ou ser abençoados com tudo aquilo que eles já sabiam e tinham ouvido? Eu vou dividir a minha exposição em três partes, fáceis de decorar, todas elas começando com a letra P, não é? Primeiro, prontidão. Para você aproveitar a pregação, você tem que ter prontidão para ouvir versos 19 e 20. Segundo, preparação. Você tem que preparar seu coração para vir e escutar a palavra de Deus. Verso 21. E terceiro, colocar em prática do verso 22 até o verso 25. E por último, de 26 a 27, Tiago coloca um teste para que os cristãos vejam se eles estão enquadrados nessa categoria de pessoas que precisam colocar em prática aquilo que eles estão ouvindo. Amém? Então, vamos lá. Vocês aí já têm três divisões fáceis de decorar. Quando chegar em casa e a mulher perguntar o pastor pregou sobre quê? Então, olha, foi fácil, né? Foi preparação... Perdão, foi... Estou aqui. Prontidão, preparação e prática. Então, está aí na cabeça. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blessing, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. Vamos lá, então, para a primeira parte. Prontidão. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Veja como é que ele começa dizendo assim, vocês já sabem dessas coisas. As coisas é o que ele ensinou do início do capítulo 1 até agora e que foram seis ou sete princípios de como enfrentar a tribulação. Como enfrentar a tribulação? Ele explica, capítulo 1, do verso 2 até o verso 18. Seis ou sete princípios. Mas aí é como se ele parasse e dissesse, eu não sei nem por que eu estou dizendo isso, porque vocês já sabem dessas coisas. Eu não estou dizendo nada novo, não estou trazendo nenhuma novidade para você, porque vocês já sabem dessas coisas. O problema é que vocês não estão aproveitando o ensino ou o conhecimento que vocês já têm e vocês não estão colocando em prática. Vocês têm que ser prontos para ouvir. É a primeira coisa que ele diz aí, no verso 19. Todo homem, pois, à luz desse fato, não é de que eu não estou dizendo nada novo. Então, à luz disso, você tem que estar pronto para ouvir. A palavra pronto aqui, no grego, significa literalmente rápido e contrasta com o que ele vai dizer depois. seja tardio para falar e tardio para se irar. Em contraste, seja rápido para ouvir. O rápido aqui indica, de fato, uma disposição, uma abertura do coração, um desejo de aprender, de crescer e aplicar o que a palavra de Deus nos dá. O sofrimento, às vezes, faz com que a pessoa seja tardia para ouvir. Ela não quer ouvir. Diante de uma dificuldade, em vez de parar e o marido perguntar à esposa e a esposa perguntar ao marido o que é que a Bíblia nos diz ou o que é que a nossa liderança, os mestres e pastores que nos ensinam a palavra de Deus, o que é que eles nos dizem sobre a decisão que a gente precisa tomar nessa escolha difícil da nossa vida. O nosso filho rebelde, a filha que apareceu grávida, o menino nas drogas, o meu negócio está se desmoronando, não tem dinheiro para pagar as contas, o vizinho é muito barulhento, nós vamos entrar em uma guerra com o vizinho. Como é que a gente resolve isso? Então, seja rápido para ouvir. O que é que a palavra de Deus, o que é que o ensino que você tem recebido lhe instrui a respeito disso? Em contraste, você tem que ser lento para falar, porque a primeira coisa que a gente faz quando vem a aprovação é a gente quer falar. Falar aqui, xingar, maldizer, injuriar, blasfemar, amaldiçoar, questionar, seja devagar para falar quando vier o sofrimento e a aprovação, e mais devagar ainda para ficar com raiva. Final do verso 19, tardio para se irar. Que a gente faz exatamente o oposto de tudo isso aqui. Quando vem a dificuldade, a aprovação e o sofrimento, a primeira coisa, a gente fica com raiva. de Deus, da mulher, do marido, do vizinho, do cara que fechou a gente no trânsito. Primeira coisa é a ira. E debaixo da ira, a gente faz decisões, a gente faz escolhas e diz coisas das quais a gente se arrepende depois quando a poeira baixa. Todo mundo tem essa experiência, não é? De, no meio da pressão, dizer algo de que vai se arrepender depois, mas às vezes é tarde porque palavras, elas são como penas soltas ao vento. Para você trazer de volta, recolher e se desculpar, é complicado. É complicado. Por isso, aqui a orientação de Tiago, para que você tome as decisões certas, enfrente a vida. Primeira coisa é, seja rápido, pronto para ouvir aquilo que os seus mestres lhe ensinam. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a escritura, aquilo que, o conhecimento que vem de Deus, essa é a primeira coisa e essa é a razão pela qual, às vezes, a gente ensina, ensina, ensina e os crentes não aprendem. Por quê? Porque eles são preguiçosos para ouvir. Eles preferem falar e preferem ficar com raiva. Em vez de primeiro dizer, acalmar o coração e dizer, o que é que a Bíblia está me dizendo? O que é que eu aprendo aqui? Que princípios eu posso tirar na resolução desse conflito? A segunda coisa é a preparação. Tiago está orientando os seus ouvintes de que maneira eles podem aproveitar melhor a pregação, o ensino. Primeiro, já vimos, prontidão para ouvir em contraste com falar e ficar com raiva. Agora, a segunda orientação é a preparação para ouvir a palavra de Deus. Aqui no verso 21, aqui no verso 21, Tiago está ecoando o sermão, perdão, a parábola de Cristo, muito conhecida, a parábola do semeador. Todo mundo lembra essa parábola? O Senhor Jesus fala de um homem que saiu a semear a boa semente no seu campo e a semente caiu em diferentes solos. Três deles não deram fruto. Um estava cheio de espinhos, outro era rochoso e o outro caiu à margem, sendo comido pelas aves. Somente um dos quatro produziu fruto e mesmo assim em proporções diferentes. Nessa parábola que Jesus depois explica aos seus discípulos, ele faz uma analogia do trabalho do semeador com a pregação da palavra de Deus. O pregador prega a palavra como uma semente, pregar é como semear. Você está semeando a palavra de Deus nos corações daqueles que ouvem. E essa palavra como semente, ela vai cair nos corações através dos ouvidos e vão encontrar receptividade distinta. Algumas pessoas vão ouvir, não vão se interessar e as aves do céu, leia-se, Satanás, virão e vão tirar a palavra do coração. ela não vai produzir efeito. Outros são como o terreno rochoso, vão se interessar pela palavra, pela verdade, mas aquilo vai durar pouco tempo porque não tem raiz profunda. Um outro caso, a pessoa tem boa vontade, recebeu a palavra, mas os cuidados do mundo são como os espinhos que crescem junto com a plantinha, sufocam de forma que ela não produz fruto. Mas o quarto solo é como um coração receptivo, um coração que está preparado, onde de fato a semente da palavra de Deus caiu, enraizou, cresceu e produziu fruto. E produziu fruto. Então, é isso aqui que Tiago tem em mente no verso 21. Olha o que ele diz no verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão uma palavra em vós implantada a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui você tem algumas exortações e uma razão. As exortações, primeiro, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Despojar aqui é se desvestir, se livrar. E aqui eu queria que você imaginasse o seu coração, o coração dessas pessoas como um grande lixão. Você já vira um terreno baldio, aliás, como um terreno baldio. Terreno baldio acaba virando o quê? Um lixão. Todo mundo que passa joga lixo lá. Saco plástico preto, gato morto, sapato velho, geladeira que não funciona mais e o pessoal vai passando pelo terreno baldio e vai jogando coisa e de repente aquele terreno baldio ele vira um grande lixão. Um grande lixão. Imagina que o dono do terreno baldio resolvesse fazer uma plantação, plantar alguma coisa ali naquele terreno e ele chegasse lá no terreno e tem um acúmulo de lixo. O que é que ele vai ter que fazer para que a semente possa prosperar ali? Ele vai ter que se despojar de toda impureza e acúmulo de maldade o lixo que está no terreno baldio. Entenderam a analogia? para que a palavra implantada que é o termo que ele usa aqui no final do verso 21 para que a palavra de Deus implantada em vocês a figura da semente produza fruto você tem que primeiro limpar o lixo do seu coração. A gente passa a semana toda enchendo o coração de lixo com o que a gente vê nas redes sociais o que a gente vê na tela aquilo que a gente escuta o que conversa com outras pessoas sensações sentimentos o lixo vai acumulando no coração e quando é no domingo você vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus o pregador prega 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 a palavra de Deus chega no seu coração e não vai para lugar nenhum porque está cheio de lixo lixão é o seu coração então antes de escutar a palavra de Deus todo crente deveria primeiro limpar o coração preparar-se para que quando a palavra cair ali você acolha esse é o termo que Tiago está dizendo aqui acolhei com mansidão acolher significa receber das boas vindas receber com com gosto e com humildade com mansidão a palavra implantada em vez de irar-se do verso anterior você agora com mansidão vai acolher a palavra de Deus que está sendo plantada no seu coração através da pregação como é que a gente faz isso na prática confissão de pecados confissão de pecados quebrantamento pedir a Deus que nos purifique que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado tirando os pensamentos impuros evitando ocupar a mente e o coração com outras coisas que não a palavra de Deus durante a pregação desligando o seu celular a não ser que você esteja usando ele para acessar a bíblia ou conferir comentários ou conferir versões ou coisa dessa natureza mas se livrando de tudo aquilo que vai impedir que a palavra de Deus seja acolhida a razão pela qual as vezes a gente prega o pastor prega faz o seu trabalho mas não faz mudança não tem mudança na igreja o pessoal continua o mesmo sermão após sermão é que primeiro eles são tardios prontos para ouvir eles não são prontos para ouvir e segundo eles têm o coração cheio de lixo eles não se despojam não se preparam para ouvir a palavra de Deus e acolher a palavra de Deus como ela deve ser acolhida terceira orientação é praticar está aí do verso 23 em diante deixe-me explicar um costume ou deixe-me explicar alguma coisa que aconteceu historicamente para que fique mais claro o que é que Tiago está dizendo aqui antes do cativeiro babilônico a religião judaica girava em torno do templo e do altar de sacrifícios e do sistema levítico era esse o centro do judaísmo centro daquela religião quando o templo foi destruído e os judeus foram levados para o exílio para substituir a ida ao templo e a oferta de sacrifícios eles criaram as sinagogas onde se podia estudar a lei de Moisés a ponto de que rabinos da época posterior segundo e terceiro século eles nos dizem que a leitura ouvir a lei ir para a sinagoga escutar a leitura e a explicação da lei é mais importante do que oferecer sacrifícios a Deus é mais importante do que oferecer sacrifícios a Deus então nos judeus do primeiro século durante o tempo em que essa carta de Tiago foi escrita eles eram acostumados ou tinham essa concepção que ir à sinagoga todo sábado escutar a leitura da lei de Moisés e a explicação feita por um mestre da lei um rabino equivalia a oferecer sacrifícios no templo isso surgiu durante uma época em que o templo não havia mais e eles sentiram a necessidade de fazer alguma coisa o templo foi reconstruído mas a sinagoga continuou ao lado do templo e os judeus frequentavam as sinagogas regularmente esse pessoal a quem Tiago está escrevendo são judeus eles eram judeus que se converteram ao cristianismo e aparentemente eles trouxeram para dentro das suas igrejas esse mesmo conceito da sinagoga que bastava você frequentar a igreja escutar o sermão a homilia a pregação do evangelho a leitura da lei e dos escritos neotestamentários que isso era tudo que Deus requeria de vocês isso vai explicar o capítulo 2 quando Tiago vai dizer fé sem obras é morta fé sem obras é morta e isso explica então o que é que Tiago vai dizer aqui ele diz no verso 22 tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos eles estavam enganando a si mesmos se eles pensavam que tudo que Deus requer de nós é que nós escutemos bons sermões sentemos debaixo do ministério de homens fiéis de pregadores dedicados e ouçamos a palavra de Deus é isso que Deus requer de nós nada mais é necessário Tiago diz vocês estão enganando vocês mesmos porque só ouvir o evangelho domingo após domingo pelas redes sociais através dos vídeos dos vídeos do youtube ou qualquer outra coisa isso não vai salvar vocês não vai salvar vocês vocês tem que se tornar praticantes da palavra ou seja aquilo que vocês sabem geralmente poucas vezes a igreja precisa de ensino novo o que ela precisa é praticar aquilo que ela já sabe como Tiago começa dizendo vocês já sabem essas coisas verso 19 pratiquem essas coisas coloquem no dia a dia deixem que a palavra de Deus mude sua vida sua conduta seus relacionamentos a maneira como você conduz seu negócio e assim por diante no final do verso 21 Tiago tinha dito que a palavra de Deus é poderosa para salvar a vossa alma Deus não estabeleceu nenhum outro método pelo qual nós somos salvos a não ser a sua palavra é pela pregação pelo ensino da palavra de Deus do evangelho do Cristo morto e ressurreto que Deus salva pecadores não existe outro método a palavra de Deus é poderosa para salvar as almas o que está em risco aqui é a sua alma e é isso que está em jogo quando o pregador toda vez sobe no púlpito para pregar ele quer pregar de maneira clara eficaz e convincente mas para que surja efeito para que almas sejam salvas é preciso que pecadores é preciso que os membros da igreja sejam prontos para ouvir com o coração preparado e agora dispostos a colocar em prática aquilo que eles ouviram o pastor vai pregar sobre a necessidade de arrependimento então você tem que sair e se arrepender o pastor vai pregar sobre a necessidade de você botar sua vida em ordem então você vai sair e botar sua vida em ordem o pastor vai dizer que namoro sexo num namoro sem casamento é fornicação de acordo com o que a bíblia diz então você vai sair e vai acabar esse namoro sujo então tem que colocar em prática porque a palavra de Deus é poderosa para salvar a sua alma se você praticar se você é apenas ouvinte e não muda nada não tem efeito nenhum você está somente enganando você tem uma falsa enganando a si mesmo você tem uma falsa segurança de salvação que vai levar você a perdição aqui no verso 23 Tiago faz uma comparação que nos ajuda a entender isso porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante se assemelha ao homem que contempla no espelho seu rosto natural pois a si mesmo se contempla se retira e para logo se esquece de como era sua aparência imagine uma pessoa que de manhã quando ela acorda olha no espelho uma mulher que olha no espelho e o cabelo está todo assanhado a maquiagem toda borrada catota no nariz está babando pelo canto da boca está uma zona de guerra a cara dela ela olha no espelho vê aquela confusão toda vira as costas põe uma roupa e vai trabalhar quem é que faz isso a não ser os adolescentes é claro quem é que faz esse tipo de coisa ninguém a palavra de Deus ela é como um espelho à medida que eu estou pregando aqui você está vendo a sua alma no espelho da palavra de Deus você está interagindo com a palavra de Deus você está dizendo eu estou certo nisso estou certo nisso preciso mudar nisso preciso fazer isso ou não é verdade você está tendo uma interação com a palavra de Deus que está sendo exposta aqui verso a verso é a palavra de Deus eu não estou falando de mim eu estou expondo a palavra de Deus para vocês e ela é o espelho da alma agora que adianta você se ver ver os defeitos que precisam ser corrigidos termina isso aqui você vai embora do mesmo jeito é como um homem que olha no espelho o rosto natural se vira vai embora e continua exatamente da mesma forma essa é a analogia que Tiago usa aqui para falar da futilidade de apenas frequentar igreja participar de eventos escutar pregador na internet se você não pratica se você não coloca em prática não deixa a palavra de Deus mudar a sua vida mas em contraste verso 25 aquele que considera atentamente na lei perfeita lei da liberdade e nela persevera não sendo ouvinte negligente mas operoso praticante este será bem aventurado no que realizar agora Tiago tem em mente o salmo primeiro que diz feliz é o homem que medita na lei do senhor ela é como árvore plantada a ribeiros de água que dá o fruto na estação própria e tudo quanto ele faz prospera é o que está por trás aqui desse versículo Tiago está citando os termos desse salmo aqui como se ele dissesse vocês sabem já do livro de salmos que a maneira de prosperar é refletir e praticar na palavra de Deus se você considera atentamente se você presta atenção na palavra de Deus presta atenção com o objetivo de entender para praticar na lei perfeita lei da liberdade são dois termos que ele usa para se referir ao evangelho e nela persevera isso aqui não é alguma coisa que vai fazer num dia mas exige perseverança criar hábitos espirituais não sendo ouvinte negligente do tipo que nós já descrevemos aqui mas operoso praticante alguém que se dedica a praticar a palavra de Deus conforme entendeu conforme ouviu na sua empresa no seu casamento na criação dos filhos na relação com os amigos esse será bem-aventurado no que realizar promessa maravilhosa para aquele que ouve e pratica a palavra de Deus prosperidade eu sei que tem muita gente prometendo prosperidade mas não é desse jeito que a Bíblia diz que a gente vai prosperar a gente vai prosperar se ouvir a palavra de Deus deixar que ela mude o nosso coração nos tornarmos operosos praticantes e aí nós seremos bem-aventurados e Deus vai fazer prosperar aquilo que a gente fizer Tiago termina com um teste do verso 26 a 27 porque talvez alguém possa dizer assim isso aqui é muito bom para uma pessoa que eu conheço mas eu estou livre disso aqui então o verso 26 a 27 se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua antes enganando o próprio coração a sua religião é vã se alguém supõe ser religioso nessa época a palavra religião não tinha uma conotação ruim como tem hoje que hoje as pessoas fazem um contraste entre religião e cristianismo entre o religioso e o cristão mas naquela época não tinha distinção e o cristianismo é uma religião queiramos ou não ela é então quando ele diz se você supõe se alguém pensa que é religioso ele está dizendo se alguém pensa que é cristão se alguém pensa que é um verdadeiro discípulo de Cristo mas deixa de refrear a língua esse está enganando o próprio coração a sua religião é vã porque que Tiago foi escolher exatamente esse teste porque a língua o princípio é muito simples é o princípio do menor para o maior se você não consegue controlar o menor que é a sua língua como é que você vai controlar o resto do seu corpo se o seu cristianismo não é suficiente para lhe dar domínio próprio na hora de escrever no whatsapp no twitter na hora de escrever nas redes sociais na hora de você falar dos outros ou falar com os outros se o seu cristianismo não lhe dá modéstia e poder sobre domínio sobre a fala sobre a língua como é que vai dar poder sobre para você vencer o adutério a mentira a desonestidade a violência e por assim dizer e a escolha foi perfeita porque de todos os órgãos do corpo a língua nunca é batizada quer seja por aspersão ou imersão ela nunca é batizada não é verdade? o corpo todo é imerso na água só se a gente mandar o cabra gargarejar ou na aspersão a gente derrama água na cabeça do sujeito tem que pedir para ele estirar a língua para poder ser batizado é um órgão incircunciso a língua por isso que Tiago escolheu também porque pela língua pelo falar como Jesus tinha dito a boca fala do que está cheio o coração pelo falar você vai saber que a religião daquele cidadão daquele homem daquela mulher é inútil porque se não consegue controlar nem a língua quanto mais as outras coisas a verdadeira religião Tiago explica aqui terminando no verso 27 a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa visitar os ófãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se em contaminar o do mundo uma vez perguntaram a Jesus qual era o centro da verdadeira piedade da religião para com Deus e ele respondeu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo Tiago está repetindo isso aqui porque visitar os ófãos e as viúvas nas suas tribulações é amar ao próximo como a si mesmo ófãos e viúvas como sendo representantes do próximo e amar a Deus é a mesma coisa de você se guardar incontaminado do mundo porque se você ama a Deus você não vai se contaminar com as coisas do mundo que são inimigas de Deus e que são descritas por Tiago aqui no capítulo 4 quando ele vai falar de mundanismo essa é a verdadeira religião e como é que a gente alcança isso religião prática religião que se traduz na piedade na ajuda no socorro na misericórdia primeiro você tem que ser pronto para ouvir a palavra de Deus segundo você tem que preparar o seu coração para que a palavra de Deus mude você porque ela é poderosa para salvar sua alma e terceiro você tem que colocar em prática porque só ouvir não vai salvar você nem vai mudar a sua vida amém nosso Deus te damos graças pela tua palavra e nós pedimos que ela mude o nosso coração que ela mude a nossa conduta que a gente aprenda que não basta ouvir sermões bonitos participar de congressos de eventos escutar sermões vídeos ler livros se nós não praticarmos de maneira operosa aquilo que nós aprendemos se tem alguém aqui senhor iludido com relação a sua salvação nós pedimos que nessa tarde o coração seja aberto eu quero orar pelos pastores que tem a obrigação de pregar a palavra de Deus dos líderes que tem como obrigação pregar a palavra de Deus que eles possam ver a seriedade senhor da sua vocação que eles possam entender o que está em jogo e que possam se preparar da melhor maneira possível para entregar a palavra de Deus e também para que exortem os seus ouvintes a receber essa palavra com autoridade e mansidão conforme somos ensinados aqui esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no bless uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé acesse o link que está na descrição e saiba mais e saiba mais e saiba mais